Com Jesus Vou caminhando Rumo a céu Minha vitória eu espero Enquanto canto essa canção Toda honra e toda glória Seja dada a Ti, Senhor Só Tu és misericórdia E me guarda com amor Quando estou aqui provado Tu vem me consolar Sem que estar do meu lado Pronto pra me ajudar Eu sou um cordeirinho Do rebanho de meu Pai Ele é o meu amigo E não me deixa para trás Deus me prometeu vitória E nos céus com Ele morar Se eu for um filho fiel Ele me coroará Deus me prometeu vitória E nos céus com Ele morar Se eu for um filho fiel Ele me coroará Deus me prometeu Deus me prometeu vitória E nos céus com Ele morar Se eu for um filho fiel Ele me coroará Ele me coroará Se eu for um filho fiel Ele me coroará Se eu for um filho fiel Eu quero você Ele me perdi